Aquele Tornilho Negro Eu fui no mesmo Tornilho E às três da tarde cheguei A fazenda empandeirada De muito longe avistei Um dia um pra abrir a cancela Meti o Tornilho e cruzei A linda moça na porta Falou pro pai, escutei Vem chegando o domador Aquele que eu dei a flor E agora me apaixonei Desci do Tornilho Negro E a mão da moça apertei Num aperto carinhoso Que ela me amava notei Sem sentir nada por ela Pedi licença e entrei Tava ansiosa que eu chegasse E mandou que eu me sentasse Numa cadeira de rei Logo veio o chimarrão E a erva boa provei Deu-me outro sinal de amor Aí me justifiquei Não resisti, dei-lhe um beijo E pra cadeira voltei Dei-lhe a cuia com carinho Apertei o seu dedinho Que amava lhe confessei Perdi o prazo de um ano Uma linda moça casei Na garupa do Tornilho Pra minha casa levei Na estância do paredão Dois presentes eu ganhei Duas coisas que o homem quer Cavalo bom e mulher Meu sonho realizei